Olá, alunos, bem-vindos a mais uma unidade, então, e mais um vídeo para a gente ter uma conversa mais rápida e mostrar alguns materiais que vocês possam também se organizar para verificar algumas questões mais complementares. Como vocês viram, nós estamos aí na unidade 3 conversando um pouco sobre isso, a gente entendeu um pouquinho sobre a evolução desses pensamentos administrativos e agora nós vamos, então, ao nosso coração da nossa disciplina, que são das teorias mesmo de administração. O que nós precisamos entender, de um modo geral? Vocês viram no e-book, também viram nos materiais complementares, que as teorias se dividem em algumas partes bem complexas, como baseado em estrutura, baseado em pessoas, baseado em tarefas, e hoje eu trouxe para nós entendermos duas questões bem básicas. As teorias que são bastante fortes, voltadas para a parte humana, que é a teoria das relações humanas, a teoria comportamental, e a teoria também da burocracia, que inclusive é uma tarefa para vocês, uma atividade, foca bastante nessa teoria. Mas falando um pouquinho agora sobre essa questão humana, que é a comportamental e das relações, é importante que a gente saiba que, como surgiu isso? É uma questão bastante difícil de falar, porque as relações humanas, como vocês sabem, ao longo do tempo, elas se transformam, e muito rápido. E, principalmente nesses últimos períodos, as relações humanas têm se transformado muito mais complexas, porque o ser humano está se obrigando a passar por situações que ele não esperava. E, para isso, também interfere na questão administrativa. Como que nós trabalhamos a questão das relações humanas e teoria humanista, aí da teoria geral da administração? As teorias humanas, elas surgiram lá atrás, principalmente com alguns experimentos, como Maslow, a pirâmide de Maslow de necessidades, e também a teoria de Hawthorne, que também é bastante conhecida. O que a teoria de Maslow traz para nós? Existe uma pirâmide para ser trabalhada, que ela coloca os eixos de necessidades e principais desejos do ser humano. Então, na nossa base, nós temos as necessidades biológicas, fisiológicas, que seria dormir, comer, fazer necessidades básicas, e nós vamos subindo até o último, o topo da nossa pirâmide, que seria a autorrealização. Dizem alguns autores que é uma questão muito difícil de ser conquistada, porque o ser humano sempre quer mais. Então, isso é bem complexo para ser lidado. Essa é uma das teorias que embasaram as teorias da relação humana, relações humanas, que são várias abordagens, e a teoria humanista. A experiência de Hawthorne, psicossocial, também foi trabalhada, por quê? O que eles fizeram? Analisaram o ambiente voltado às pessoas. Então, nesse experimento de Hawthorne, que é bem conhecido, inclusive eu sugiro que vocês dêem uma olhada em alguns materiais que falam sobre essa experiência, algumas pessoas foram colocadas em ambientes um pouco mais escuros, alguns ambientes um pouco mais claros, com luminosidade, muitas pessoas juntas, poucas pessoas juntas, e analisaram o rendimento de trabalho. Então, lembrem comigo, lá na década de 1900, 1910, nós tivemos a Revolução Industrial, uma explosão de fábricas e indústrias, com muito maquinário. As pessoas não tinham uma salubridade do trabalho, ou seja, elas trabalhavam com condições bastante precárias no trabalho. O que as relações sociais e a teoria das relações humanas trouxe? As pessoas não podem trabalhar mais assim. Nós precisamos trabalhar com a satisfação humana. E, a partir disso, então, começou a se desdobrar ao que nós temos hoje em dia, recursos humanos, gestão de pessoas e outras áreas tantas da psicologia, da sociologia, que ajudam a abordar isso da maneira melhor possível, junto com a lei, obviamente. E, além disso, outra teoria que eu trouxe para embasamento nosso aqui é a teoria da burocracia. Eu separei essa teoria, principalmente numa atividade para nós, pela complexidade dela e pela adversidade dessa teoria. Por que ela é adversa? A teoria da burocracia de Max Weber, vocês vão ver ali que é uma teoria weberiana, o que eles trabalham em cima disso? A teoria da burocracia, ela traz a burocracia, obviamente, como um serviço essencial às organizações. Eu sei que muitos de vocês acham, e isso é consenso geral, que a burocracia atrasa processos. Isso é verdade. Mas aí uma questão bem importante é, e se não existisse a burocracia? Como seria as situações das organizações? Como seria o Brasil, o mundo, sem uma burocracia? Então, por isso que a gente trabalha bem, e na atividade de vocês, vocês vão ver isso também, para ressaltar um pouco, no setor público principalmente, por que a burocracia é tão importante e se afixou nas teorias da administração como uma das mais importantes que nós temos hoje em dia, para ela regrar e trazer cada vez mais um fluxo contínuo de atividades para as organizações, sejam públicas ou privadas. Então, essas duas teorias que eu trouxe para a gente conversar um pouco aqui e explicitar um pouquinho mais também, é a teoria das relações humanas, comportamental e da burocracia, são as que mais fazem discussões nos dias de hoje. Então, inclusive, a questão de psicólogos dentro das empresas, a questão de ter burocracia até certo ponto nas empresas, é muito debatido hoje em dia, e vocês, como futuros administradores, vão precisar se colocar numa posição a favor, contra, razoavelmente a favor, em cima dessas posicionamentos, para ver o que ajuda, o que atrapalha, até que ponto funcionam essas teorias nos dias de hoje. Ok? Novamente, agradeço a vocês pela atenção, vamos acompanhar os estudos, os materiais complementares, e bons estudos a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.